A Dona Boleira parabeniza a cidade por mais um ano. É com grande alegria que fazemos parte dessa história, deixando ainda mais doce e feliz Jaú e região. Bolos caseiros, feitos de forma artesanal, com os melhores ingredientes. Com um cardápio versátil, temos bolos que vão do tradicional aos especiais, com coberturas e recheios. Opções Diet Fit, além de tortas doces e salgadas, tudo feito com muito carinho. A Dona Boleira acredita que a vida é feita de bons momentos e podemos torná-los mais especiais com nossas delícias. A Dona Boleira Jaú fica na rua Dr. Joaquim Gomes dos Reis, número 185. Telefones 1436220821 ou 1436220578.